Fala galera, Valdoa XRE galera, vamos mostrar um pouco aqui da comunidade Um povoado chamado Beira Rio Um povoado chamado Beira Rio Localizado em Pará Juru, Beberigo e Ceará galera Aqui dão início aqui, zona rural, zona urbana, Pará Juru Temos aqui a oficina ONEM Aqui é o Galho, conhecido como Galho né Vamos entrar aqui a direita para entrar na comunidade de Beira Rio Grande abraço aí para Muita areia Grande abraço aí para Nazarene E aí rapaz Algumas comunidades de Pará Juru galera Precisa ser ainda muito bem melhorada Em questão de pavimentação né Tem muita areia ainda galera Tem muita areia ainda para você andar aqui na Secretaria da Agricultura Tem muita areia ainda para você andar ainda Nosso Pará Juru tem que crescer ainda cada vez mais Melhorar bastante Cadê o Lero Lero Quer comprar aquele sururu Marisco vem aqui no Lero Lero Aqui na comunidade de Beira Rio Aquele abraço para Nazarene E aí rapaz Cada vez mais crescendo aqui ó Cajesse Agora tem Cajesse Comunidade de Beira Rio Apoio Mercantil O Edson De Pará Juru Quer comprar barato Preço e qualidade É no Mercantil O Edson Lero Lero Vem na praça para Lero Lero Cadê o Lero Lero Cadê o Cadê o Cadê o sururu Homem Quer comprar aquele sururu Vem aqui no Lero Lero Que ele tem Mas hoje não tem né É isso aí Aquele abraço aí Para Lero Lero Estamos filmando aqui um pouco Da comunidade de Beira Rio Beira Rio Está grande viu Está muito top aqui Beira Rio Show de bola Um abraço aí para O presidente Aí é o presidente da Beira Rio É o Nazareno É o Nazareno Gosta aí? É Tem que ir até ali Fazer o E aí Ele 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 Quem te rouba É esse Hoje aí É o Nazareno É conhecido É o Nazareno Sou amigo aí Do Walter Fique ligadinho Com ele aí Show de bola Também Sobre o canal Do YouTube Também É isso aí É isso aí galera Valda XRE Aqui com o Nazareno Que Mostra aqui as belezas Também do nosso Parajuru De tudo um pouco né Nazareno Aqui na Embeira Rio Dá aquele alô aí Nazareno E aí galera Beleza Nós estamos sempre Juntos aí Vamos quebrar aí Para ajudar a força Para o Walter XRE Também Eu vou fazer um vídeo No meu canal Falando sobre Da moto dele Da XRE Logo logo Vocês vão lá Para o meu canal Nazareno Santos E ó Vamos botar Para quebrar É nóis Estamos juntos É isso aí rapaziada Eu vou até ali O final Para mostrar o A beira Rio Todo né Já já A gente volta E aí Nagaru Até ali Para mostrar Até ali o final É o Lero Lero Do Sururu Sururu É mano Manda abraço Lá para tua comadre Né A A A A A Valdenice Tá legal aí A imagem Tá ótimo Vai É isso aí Cadê a É o Vito É o Vito É o Vito Pode descer De mar dentro Vai cair dentro do rio É isso aí Vamos fazer um vídeo Um dia Você tirando Sururu Como é Para você tirar O Sururu Do começo Até o final É Né É Trabalhoso Pois é Nazareno Mostrando aqui A comunidade De Beira Rio Localizado em Parajuru Beberibe Ceará Tá muito grande Aqui ó Show de bola Cada vez mais Crescendo né É sim Com certeza Estamos indo aqui Até onde Nazareno Até o final É O final É ali Ali até o final Fica ali No riveiro Fica no riveiro Ali Então indo aqui direto Não tem saída Para lá Né Que tem um rio Né Tem Tem uma Entradazinha Para Para o seu direito Que sai lá Na pista Já sai em outra Comunidadezinha Né É Em outra Comunidade E aqui é Um depósito Aqui é um depósito De construção Quando a gente Comprar as coisas Lá no depósito Lá na Na Depósito Parajuru É Depósito Parajuru Depósito E aqui é a fábrica De camarão Que a gente Não pode Não tem Uma autorização Para filmar Lá dentro Né É isso aí Rapaziada Então Vamos pegar só Aqui a frente Dá um Né Só mostrar aqui Galera Um pouco aqui Dá visão Aqui de cima Que é bastante Alto Olha só Galera Olha só Galera Isso aqui Se chama Barreiro Né Onde O pessoal Aí pega As areias Areia vermelha Aí que vai Para construção Para Fazer pista Se chama Barreiro E ali São os viveiros Né Os viveiros De camarões Você descendo Aí ó Vai bater Ali no rio Não tem mais Saída Tem que voltar Daqui É isso aí Rapaziada Valdar XRE Se inscreva No canal Compartilha E dê Aquele like Tchau Tchau Tchau